Esse aqui é o meu resultado de hoje, dá uma olhada no meu extrato aqui, rapidão, bora? Oi, João. Sete pila. Estou no quarto de um hotel, eu trabalho em qualquer lugar do mundo, dá uma olhada no meu resultado de hoje, se eu posso, você pode. Olha só, vou abrir aqui minha conta, tá? E outra coisa, eu fui narrando isso aqui praticamente lá nos meus stories do Instagram, dá uma olhada aqui nos meus stories do Instagram, tá? Não é contar simulador não, é contar real, é Money No Bulls, beleza? 11 horas e 23 minutos, 24, fiz quase 5 mil, 5 mil reais praticamente. Mesmo de férias na Europa, aliás, já estamos fora de casa há duas semanas, eu com a minha família, se você está me acompanhando nos stories do Instagram, mesmo assim eu fiz esse valor aqui, ó, que eu vou mostrar no meu extrato aqui. E eu fiz junto com a minha comunidade, ao vivo com eles. Ó, esse aqui é meu resultado de hoje, ó. Esse aqui eu fiz ao vivo com a minha comunidade, não é continha simulador não, tá? E conta real, é Money No Bulls, 19,550, tá? Ó, 11 horas e 7 minutos do Brasil, né? 15 do 7 aqui, na França, agora, ó, em Paris, 16 horas da tarde, tá vendo? É isso aí, quer aprender, quer se desenvolver, tá tudo pronto. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à segunda aula do evento O Legado Trader. Meu nome é Herman Greve e durante esse evento você está tendo acesso aos meus mais de 20 anos de experiência como trader profissional e é um método de 3 etapas que eu desenvolvi nessa jornada pra conquistar ganhos consistentes no day trade. Ganhos que passam de 200 mil reais em média por mês, ou então 3, 7, 9, 16 mil reais por dia. Conta real, tá? Não é conta simulador não, tá? 5,370. Atualizando aí, ó. Atualizando. Agora eu vou almoçar. Agora eu vou almoçar. Galera, por aqui cestou, tá? Ó, por aqui cestou, zero. Chega, por hoje chega. Olha só, por enquanto o meu resultado é esse, tá? Ó, zero de prejuízo. Não é só apenas eu, tá? Aplicando esse mesmo método, olha só os resultados que essas pessoas conquistaram. Estou falando de ganhos consistentes que ultrapassam a marca de mil, dois mil, três mil, até mais, em um único dia. Veja bem, como eu já disse na primeira aula, eu não estou aqui dizendo que você vai conquistar isso da noite pro dia. Porém, uma coisa que eu te garanto é certa é, se você se dedicar e aplicar tudo que eu vou te ensinar, pode ter certeza que você vai conquistar resultados iguais a eles, ou até maiores, em um espaço de tempo muito menor. Muito menor do que uma faculdade, que é um curso técnico, enfim, economizando muito dinheiro e tempo que poderia perder em qualquer outro lugar. E olha só, não importa se hoje você está começando do absoluto zero ou se tem pouco dinheiro. Não importa se você já tem alguma experiência no mercado, não importa nem mesmo se você já perdeu dinheiro por não ter instrução, não ter conhecimento. O método que eu vou te mostrar pode ser aprendido e replicado por qualquer pessoa. Eu não sei qual foi a sua experiência com o mercado financeiro até aqui. Talvez você esteja começando agora e tenha se assustado um pouco com os gráficos, as tabelas, as plataformas, mas não se preocupe. Talvez você já tenha alguma experiência e tenha se frustrado com algum dos falsos gurus de day trade na internet. Ou talvez tenha perdido dinheiro por não ter acesso à instrução correta. Porém, independente do seu momento, eu quero te dizer uma coisa. O método que eu vou te ensinar ao longo dessa semana pode ser aplicado por qualquer pessoa. Qualquer um pode aprender ou aperfeiçoar suas habilidades no day trade, se prestar muita atenção ou colocar em prática o passo a passo que eu vou revelar pra você. Eu nunca tinha feito isso antes, mas eu cansei de ver pessoas perdendo dinheiro ou oportunidades no day trade por falta de conhecimento. Todos os dias eu ganho 3, 5, 10 mil reais nas minhas operações e seria egoísmo da minha parte se não compartilhasse isso com mais pessoas. Assim como eu tenho feito com os meus mais de 6 mil alunos. Por isso, eu quero que você saiba uma coisa. Da minha parte, pode contar com o compromisso em te ensinar a destravar seus resultados nesse mercado. Eu já transformei a vida de milhares de alunos e agora espero que a sua seja a próxima. Que você possa conquistar a vida dos seus sonhos através do day trade igual eu conquistei a minha. Mas vamos lá. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e me dizer o que está achando das aulas do nosso evento O Legado 13. Aproveita e já comenta se você está comprometido ou comprometida em ficar comigo até o final aqui desse evento. Eu tenho recebido muitas mensagens e estou muito feliz com o impacto que esse evento tem causado. Bem, agora vamos recapitular qual a programação do nosso evento. Como eu disse na primeira aula, o nosso evento é composto por 4 encontros oficiais. A primeira aula aconteceu na segunda-feira e nela eu te mostrei como ter ganhos consistentes no day trade operando o dólar. Revelei quais são as melhores corretoras e plataformas para você usar. Expliquei qual o melhor operacional para você fazer day trade no dólar futuro e alcançar a consistência de ganhos nas suas operações. Eu dei acesso ao segredo por trás do meu método, provando por que ele é tão mais efetivo do que os gráficos. Por fim, quem participou pode entender a forma correta de analisar o mercado para fazer uma operação de day trade. Hoje está acontecendo a nossa segunda aula. Aqui eu vou te mostrar como qualquer pessoa é capaz de operar no day trade pelo dólar futuro e alcançar a consistência em ganhos, mesmo que tenha começado do absoluto zero. Eu vou revelar os três pilares que formam o meu checklist de análise de mercado para fazer day trade. O checklist baseado no meu método de três camadas para ganhar dinheiro nas minhas operações de dólar futuro. Talvez você ache que day trade é difícil e que é necessário anos de experiência para se tornar consistente. Isso é uma grande mentira. Se você começar a operar do jeito certo, agora vai ter resultados tão incríveis quanto se começasse daqui cinco anos. Não é o tempo que vai definir isso. Nessa aula eu vou te provar que com esse checklist de três camadas é possível aumentar a assertividade das suas operações, trazer a probabilidade para você e começar a alucar diariamente a partir de agora. Em seguida, vamos para a terceira aula que vai acontecer na sexta-feira, dia 7 agora, daqui dois dias. Lá eu vou revelar o operacional FNP, FNP para lucrar no day trade. O operacional que eu uso nas minhas operações é que reúne tudo que você está aprendendo nessa semana para te ajudar a ganhar dinheiro no day trade de dólar, de forma consistente. Eu vou abrir a caixa preta e mostrar tudo o que está por trás de um dos melhores operacionais para operar dólar futuro na bolsa de valores. E olha só, eu vou fazer tudo isso de forma mais simples possível. Até porque, depois de ter treinado mais de seis mil alunos, eu sei exatamente o melhor caminho para te conduzir e ajudar a alcançar os seus melhores ganhos no day trade. Ah, e tem mais uma coisa. No final da terceira aula, eu também tenho um recado muito importante que pode ser decisivo para você mudar a sua vida ainda em 2022. Uma oportunidade única que pouquíssimas pessoas terão acesso. Por fim, o nosso último encontro vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 10 de outubro. Lá, você terá a chance única de dar o próximo passo e continuar sua jornada no mercado financeiro do meu lado. Eu vou explicar todos os detalhes de uma oportunidade única e exclusiva que eu estou preparando para quem está participando do evento O Legado Trade. Você vai poder se juntar ao maior e melhor grupo de traders do Brasil que estão todos os dias operando e alcançando ganhos consistentes no mercado financeiro. Olha, tudo que eu estou te mostrando nessa semana não é invenção da minha cabeça. É o resultado de mais de 20 anos operando no mercado financeiro. São operacionais validados para me ajudar em operações milionárias. Isso mesmo. Como eu te contei na primeira aula, esse método de três camadas foi desenvolvido para investir milhões de dólares. Para investir o dinheiro de clientes multimilionários que me contratavam para fazer o dinheiro deles renderem. Você acha que eu poderia usar qualquer operacional nessas operações? Com certeza não. Agora pensa comigo. Se esse operacional era usado para investir milhões, imagina a solidez e a assertividade que ele pode trazer para as suas operações. Pois é, mas chega de falar. Agora é a hora de eu te mostrar na prática como esse operacional pode mudar completamente a sua maneira de operar no day trade. Bora para a tela do meu computador. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Preparei um conteúdo sensacional para essa nossa segunda aula aqui. O nome da aula que você sabe bem é Os Três Pilares do Trader Consistente. Presta atenção. O que você mais precisa entender é que você pode, no mercado financeiro, comprar e você pode vender. Conforme a minha tela aqui. Então lembra da aula de ontem que eu expliquei para você que você pode comprar e você pode vender. Então você coloca ofertas de compra no preço que você quer e ofertas de venda no preço que você quer. Aliás, deixa eu até dar uma mostrada aqui para você, cortando um pouquinho a aula. Eu fiz esse resultado aqui hoje. Olha que bacana. Foi menor, mas para mostrar aqui para vocês também. Olha que bacana. Vamos lá. Então aqui você vai comprar e aqui você vai vender. Certo? Se você quer comprar, o seu objetivo maior é comprar barato. Se você quer comprar um carro, você quer comprar o carro mais barato possível. Se você compra um carro, tá? Se você compra um carro por 50 mil reais. Aí você usa o carro, usa o carro, usa o carro, esse carro vai desvalorizar. E aí dali a um tempo ele está valendo, por exemplo, 45 mil reais. Se você for trocar esse carro por um carro novo, você vai entregar o seu carro por um desvalorizado. Por quê? Porque você já usou ele, né? Ele desvaloriza para você pegar um carro novo. Ou você vai vender esse carro mais barato, porque ele desvalorizou para você pegar o dinheiro e comprar um novo ou fazer qualquer outra coisa. Agora, se você pagou 50, ele vale 45 mil, as pessoas que forem comprar vão querer comprar quanto? A 44, a 43. E dessa forma, acontece com apartamento, com carro, né? Acontece com várias coisas. Então se você quer comprar, o princípio básico é comprar o negócio que você quer, um negócio de qualidade mais barato. Certo? E se você quer vender? Presta atenção. Se você quer vender, a pessoa que quer vender, ela quer vender o quê? O mais caro possível. Certo? Porque quanto mais caro ela vende, mais ela ganha dinheiro. Concorda ou não? Então se eu compro um carro por 45, eu compro ele por 45, a tabela dele é 50, eu quero vender por quanto? Se eu comprei por 45, eu tenho que vender no mínimo por 46, 47, 48. Concorda ou não? Por quê? Para eu ganhar essa diferença. Eu comprei por 45, estou vendendo por 48, eu estou ganhando 3 mil reais. Então, qual que é o princípio básico? O princípio básico é, se você quer comprar, você tem que comprar barato. Se você quer vender, você vai vender o mais caro possível. Show? Então, o que isso tem a ver com os pilares do trader consistente? Tem a ver que eu vou te entregar três coisas aqui que são importantíssimas para você entender quando o ativo está barato, quando o ativo está caro. O mais importante, além de saber quando ele está barato e quando ele está caro, é você entender que você precisa desses três pilares para entender se você quer comprar ou se você quer vender. Então, quando você olha esses três pilares, você já sabe o que você quer. Show? Então, quando você olha esses três, você já sabe. Pô, eu só quero comprar. Então, se você quer comprar, você quer comprar o quê? O mais barato possível. Ah não, eu estou olhando os três pilares. Eu quero vender. De acordo com os três pilares. Se eu quero vender, eu quero vender o mais caro possível. Beleza? Então, isso vai te entregar uma assertividade enorme. E eu vou dar uns exemplos aqui. Vamos lá. Eu mostrei para você o meu resultado de hoje aqui. Mostrei. Então, o resultado de hoje foi esse dia aqui. Que é o dia de hoje. Que é o dia de hoje. Certo? Então, o que acontece? Presta atenção. Presta atenção. Se esse mercado, ele está aqui em cima e ele veio aqui para baixo, quer dizer que aqui é caro, aqui está ficando mais barato, aqui mais barato, aqui mais barato, aqui mais barato e aqui mais barato. Certo? Agora, e aqui? E aqui? Esse preço aqui, ele é mais barato, aqui está ficando mais caro, aqui está ficando mais caro, aqui está ficando mais caro, aqui está ficando mais caro. Então, quanto mais ele sobe, mais caro fica o preço, né? Quanto mais ele desce, mais barato fica. Então, você vai olhar aqui do lado, o valor do dólar, o dólar aqui, ele está a R$5,34,9, mas quando ele estava aqui em cima, ele estava a R$5,390, ou seja, R$4,5,40. Ou seja, olha o tanto aqui em pontos, em 44 pontos, ele veio de R$5,40 praticamente para R$5,34. R$5,34. Certo? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, aqui é caro e aqui é barato. Certo? Beleza? Então, esse é o princípio no ativo, é o princípio que você já usa na sua vida circular. Se você quer comprar um carro, você quer comprar barato. Se você quer vender esse carro, você quer vender o mais caro possível. Um apartamento é a mesma coisa, sei lá, se você vende picolé é a mesma coisa, qualquer serviço, qualquer produto, qualquer coisa, é assim, esse é o básico. Aqui no mercado é a mesma coisa, certo? Então, vou voltar para a nossa aula aqui. O que é uma estrutura de preço? O que é uma estrutura de preço? Estrutura de preço é quando o próprio mercado está mostrando para mim e para você que ele está subindo ou que ele está descendo. Estrutura de preço é quando o mercado mostra se ele está subindo ou se está descendo. Então, vem aqui para a tela do meu computador, dá uma olhada nisso aqui. O que é uma estrutura de preço? No dia de hoje, você tem esse preço barato, esse preço aqui que está mais caro que esse, mas esse preço aqui, ele é mais barato do que esse aqui. E esse preço é o mais caro do que esse último aqui, né? Então, quanto mais o preço sobe, mais caro, quanto mais o preço desce, mais barato. Então, esse preço, ele foi aqui, ele foi lá e fez um preço mais caro que esse anterior. Aí ele fez, aí ele voltou, fez um fundo mais alto que o anterior, aí ele foi lá em cima, fez um topo mais alto que esse anterior, ou seja, um preço mais caro que esse. Aí veio, fez um fundo mais alto que esse aqui, depois foi lá, fez um topo mais alto que o anterior. Ou seja, ele está mostrando força. Ele está assim, olha aqui na minha mão. Ele fez isso aqui, sobe, respira, sobe mais ainda, respira e sobe mais ainda. Por que isso? Lembra na aula de ontem, que eu expliquei pra você que o preço, ele só sobe se existem players que estão consumindo novos níveis de preço? Na primeira aula aqui do nosso evento Olegado, eu te expliquei isso, certo? Então, o que o player faz? Ele tem um monte de contrato pra comprar. Então, ele vai consumindo novos níveis de preço. Lembra da primeira aula? Então, ele consumiu, 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 consumiu. Aí, o que acontece? Ele comprou, 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 põe um pouquinho no bolso. Comprou, 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 põe um pouquinho no bolso. Comprou, 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 lá em cima põe um pouquinho no bolso. O que é pôr um pouquinho no bolso? Ele comprou, 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 vendeu. Aí, ele compra mais, vendeu. E o preço vai subindo ou o preço vai descendo. Então, quando ele faz isso no fluxo, né? Quando ele tem interesse em comprar, comprar, comprar e vender, vender, compra mais e vende, certo? Tanto na compra como na venda, ele acaba graficamente mostrando topos e fundos ascendentes. Ou topos e fundos descendentes. Quer ver? Vou mostrar uma outra estrutura de preço aqui pra você, ó. Olha essa estrutura de preço aqui, que bacana, ó. Olha essa estrutura de preço. Você tem aqui um preço mais caro, depois você tem um topo com preço mais caro, um topo com preço mais barato, um outro topo com preço mais barato ainda. Olha só a estrutura do preço, ó. Olha a estrutura do preço. Tá vendo que ela vai descendo? Ou seja, ela faz isso aqui, ó. Ela faz um verdadeiro canal, ó. Ó. Olha isso aqui. Olha o que ela faz. Ou seja, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Topos e fundos ascendentes. Então, isso é a estrutura do preço. Graficamente, a gente consegue ver se os players estão levando o preço pra cima ou o preço pra baixo. Então, dos três pilares, qual que é o primeiro pilar? Estrutura de preço. Quer ver? Eu vou dar mais um exemplo aqui. Um último exemplo que você vai entender também, ó. Olha isso aqui. Olha essa estrutura de preço, ó. Olha aqui na minha tela, hein. Olha lá. Olha essa estrutura de preço, ó. Foi lá no mais caro, respirou, depois foi lá em cima, respirou, depois foi lá em cima. Olha, certo? Então, isso é estrutura de preço, ó. Todo dia acontece isso, ó. Todo dia acontece isso. Quer ver, ó? Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais uma estrutura aqui bem legal. Olha isso aqui. Olha essa estrutura. Olha essa aqui. Olha essa estrutura de preço, ó. Foi lá em cima, voltou, continuou o movimento, tá vendo? Estrutura de preço. Então, faz parte do primeiro pilar que eu vou te ensinar aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver outro aqui. Vamos ver outra estrutura. Olha essa estrutura aqui maravilhosa, ó. Topos. Aí veio, renovou, ó. Renovou o fundo, foi lá em cima. Tá vendo? Mas sempre descendente, ó. Sempre descendente, tá vendo? Os topos. Os topos sempre mais baixos, ó. Topos sempre mais baixos. Os fundos sempre mais baixos, ó. Sempre, ó. Sempre mais baixos um que o outro. Então, isso é uma estrutura de preço. Então, no gráfico, você consegue ver o que os players estão fazendo. Se ele tá descendo, estrutura de preço descendente. Se ele tá subindo, estrutura de preço ascendente. Então, isso faz parte do primeiro pilar do nosso checklist. Então, se a estrutura é pra cima, a gente só quer comprar. Se a estrutura é pra baixo, a gente só quer vender. Show? Ok. Esse primeiro ponto do checklist você já aprendeu. Agora, vamos pro segundo ponto do checklist, que é nível de preço, tá? Nível. Então, o primeiro ponto já foi, ó. Vou até marcar ele aqui. E o segundo ponto é nível de preço. O que que é nível de preço, Herman? Lembra que eu expliquei pra vocês aqui que você vai aplicar aqui o que você aplica no mercado na sua vida cotidiana? Ao comprar um carro, ao comprar um apartamento, ao comprar uma câmera, ao comprar, sei lá, água, ao vender alguma coisa no seu negócio. Então, quando você quer comprar, você quer comprar o mais barato possível, certo? Quando você quer vender, você quer vender o mais caro possível, certo? Por isso que existem negociações. Se você quer comprar o mais barato possível, o cara que quer vender, quer vender o mais caro possível, aí ele fala assim pra você, cara, é 5 mil reais isso aqui, um exemplo, 5 mil. Aí você fala assim, ah não, 4 e 500, opa. Ah, então vamos ficar bom pros dois lados? 4 e 800, percebe? Então, isso aí, esse conceito, você vai aplicar aqui no nosso negócio, no ativo. Afinal, isso aqui é dólar, isso aqui é a moeda americana, certo? Então, presta atenção. Se você tem uma estrutura de preço, primeiro item, aqui ó, ó, uma estrutura de preço descendente, você já sabe que você quer vender, certo? Se é ascendente, você quer comprar. Agora entra o segundo ponto, que é nível de preço. Se você quer vender, você quer vender o mais caro possível. Não adianta o mercado tá caindo, certo? E você vender aqui nos mais baratos, ó. Olha aqui, olha o meu mouse aqui, não adianta você vender no mais barato. É, mas aí o mercado continuou, eu vou ganhar dinheiro. Não, porque você vai ficar tudo isso aqui negativo pra depois ficar positivo. Então, o que que é nível de preço? Se você quer vender, você percebeu que tá caindo por conta da estrutura. Mas se você quer vender, qual o nível de preço correto? Se você quer vender, é o mais caro possível. Então, se é topos descendente, você quer vender nessa região, ó. Você quer vender nessa região aqui, ó. Você quer vender, é nessas regiões que você quer vender, ó. Olha aqui. Você quer vender nessas regiões. Você quer vender nessas regiões. Mas você não quer vender, você não quer vender barato. Você não quer vender barato. Você não quer vender barato. Você tem que vender caro, você tem que vender aqui, ó. Aqui é caro, aqui é caro, aqui é caro. Então, a estrutura de preço é descendente e você já quer vender. Mas você quer vender no nível de preço correto. Qual? Caro, caro. Não no barato. Quadradinho aqui é barato. Você quer vender no caro, no caro, no caro. Beleza? Então, agora você aprendeu o quê? Estrutura de preço vai mostrar pra você pra onde o mercado tá indo. E se ele estiver subindo, você quer comprar no mais barato possível. Se você tá vendendo, você quer vender no mais caro possível. Como? Comprar um carro, comprar uma televisão, comprar um apartamento. Beleza? Agora, vem a cerejinha do bolo. Princípios e fundamentos do mercado. O que é isso, Rerta? Eu já sei o que é estrutura de preço. Eu já sei o que é nível de preço. E agora eu quero saber o que é estrutura, princípios e fundamentos do mercado. O que é isso? Aí tá a cereja no bolo. Presta atenção. Princípio e fundamento do mercado quer dizer o seguinte. Teoricamente, os players, compradores, eles estão posicionados no mercado. Então, se ele tá comprando, 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 ele quer levar o preço pra cima. Se ele tá vendendo, 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 ele quer levar o preço pra baixo. Lembra na aula anterior que eu falei que 100%, 100% dos players que movem preço no mercado financeiro, que tem muito dinheiro, que tem muito contrato, que compra, 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 compra pra levar o preço pra cima, ou vende, vende, vende pra levar o preço pra baixo. De 100%, 30% no dólar, 30% carrega a posição de um dia pro outro. Nós fazemos day trade. O que é isso? Eu abro e fecho a posição, eu abro e fecho a posição e tenho o meu ganho no dia. Mas esses players têm outros interesses. Outros interesses. Ele não tem interesse de especular, não tem interesse de fazer day trade. Ele tem interesse de proteger, por exemplo, uma comodidade. Ele compra hoje dólar ou vende pra ele realizar, pra ele realizar essa venda ou compra lá daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses, não importa. Então, esses 30%, se ele começou a comprar aqui, ele quer que o preço sempre esteja lá pra cima. Se esse player começou a vender, ele quer que o preço sempre esteja lá pra baixo. Então, o que que define isso? Lembra de ontem na aula? Aqueles três pontos importantes. VWAP, que é essa média aqui, ó. Eu uso a VWAP diária, tá? Ó, vamos ver se ele mostra aqui, ó. VWAP diária, ó. Ó lá. VWAP D, que é VWAP diária. Tá vendo aqui nesse quadradinho, ó? Certo? Eu uso o fechamento do dia anterior, ó lá. E eu uso o ajuste do dia anterior. Então, o que que é o fechamento? Tá? Fechamento é o valor que ele fechou ontem. A região aqui, ó. Tá vendo o valorzinho que ele fechou ontem? Lembra que eu expliquei na última aula? VWAP é o quê? VWAP é a média ponderada entre os comprados vendidos. Lembra da aula de ontem que eu falei assim, se o preço estiver abaixo da VWAP, quer dizer que os players vendedores estão mantendo o preço abaixo? Olha o que aconteceu hoje. Se tivesse em cima, os compradores estavam mantendo o preço acima. Lembra? Então, o fechamento, o ajuste e a VWAP, eles fazem parte do princípio e fundamento do mercado. Princípio e fundamento do mercado. Que é, são os três pontos importantes na qual baliza se o comprador tá mais forte ou se o vendedor tá mais forte. Qual que é o grande erro de um day trader iniciante? O maior erro de um day trader iniciante é que o mercado, ele tá vindo, ó. O mercado, ele tá descendo, tá descendo. Aí ele fala, nossa, já desceu muito. Aí ele começa a comprar aqui, ó. Ele começa a comprar aqui. Aí o mercado vai e joga lá pra baixo, joga lá pra baixo. Aí ele compra mais, compra mais, compra mais, faz no médio, fica comprando o que ele não tem e aí quebra a conta dele. Exatamente. E o que eu tô te ensinando? Tô te ensinando que se o preço estiver abaixo do ajuste, do fechamento e da VWAP, tiver estrutura descendente, você vai procurar o preço mais caro pra você poder vender. Quer ver um exemplo? Preço, esse preço aqui, ó. Esse preço aqui, ó. Esse preço aqui, certo? Ele tá onde? Ele tá abaixo do ajuste, ele tá abaixo da VWAP e tá abaixo do fechamento, que tá mais aqui em cima. Então, se você quer vender, porque ele já tá indo pra baixo, ó lá a estrutura do preço descendente, o que você vai fazer? Você quer vender no mais caro possível. 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 Então, você já viu aqui que estrutura de preço é o quê? Descendente, ó lá. Sempre topo os descendentes, ó. O mercado tá vindo lá de cima pra baixo, certo? Nível de preço. Você quer o quê? Se você quer vender porque ele é descendente, você tem que vender na região cara. Na região cara. Não é aqui embaixo, aqui, ó. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Você tem que vender no alto, no caro, de acordo com a estrutura do preço. Então, você já sabe que estrutura de preço é descendente, você quer vender. Nível de preço tem que vender de acordo com a estrutura no mais caro possível. E princípio e fundamento do mercado, que é vender com a estrutura descendente e o preço abaixo do ajuste do fechamento do VWAP, que é o fechamento, ajuste e VWAP. Perfeito? Quando você faz isso... Ei, time! Manda pra mim a câmera aqui. Show de bola. Olha só. Quando você faz isso, você traz a probabilidade a seu favor. Você traz toda a probabilidade a seu favor. Olha que maravilhoso isso. Diferente de você entrar, o mercado tá caindo, tá caindo, tá caindo e você quer comprar. Não! Se ele tá caindo, tá caindo, tá caindo e tá com uma estrutura, tá formando uma estrutura vendedora, você quer vender? Você quer vender num ponto mais caro possível. Principalmente se o preço estiver abaixo do princípio fundamento do mercado, do ajuste, do fechamento e da VWAP. Então agora, sabendo disso, se você mantendo a sua disciplina, que eu sei que você é um cara disciplinado assim como eu, você vai ser muito mais assertivo, você vai trazer a probabilidade a seu favor e você vai ser uma pessoa muito menos ansiosa. Por quê? Porque você vai esperar o melhor momento. E qual é o melhor momento pra gente acabar essa aula? Qual o melhor momento? O melhor momento é você esperar a estrutura de preço, compradora ou vendedora, você esperar o nível de preço melhor, se você quer comprar no mais barato possível ou se você quer vender no mais caro possível e de acordo com o princípio fundamento do mercado. O que que é? É tudo isso abaixo do ajuste do fechamento da VWAP ou acima do ajuste do fechamento da VWAP. Com essas três coisas, só nessa aula, dependente do seu operacional, se você estiver iniciando do zero, você já consegue ver o mercado totalmente diferente. Beleza? Na próxima aula, agora, dia 7, sexta-feira, vou te mostrar como você entra aqui nessas regiões. Então, estrutura de preço descendente, certo? Nível de preço mais caro, você sempre vai querer aqui, ó. Você nunca vai querer no barato, nunca vai querer no barato, vai sempre querer no mais caro, sempre no mais caro, tá vendo? Sempre no mais caro e não no barato, não no barato, não no barato, sempre no mais caro. E preço abaixo do ajuste do fechamento da VWAP, nesse caso aqui, tá? Que é abaixo do princípio fundamento do mercado. Agora, na sexta-feira, eu vou te ensinar como você entra no mais caro, como você entra, como você coloca o seu stop, como você entra no mais caro. Essa vai ser a aula de sexta-feira. Você vai ficar maluco com essa aula. Valeu, equipe! Pode voltar aqui. Olha só, por hoje é isso. Pegamos na metade do nosso evento, mas a sua jornada rumo à consistência de ganhos no day trade só começou. Agora é o seguinte, eu realmente estou me esforçando para explicar em detalhes do meu método e os meus operacionais para você aplicar nas suas operações de day trade. Porém, já tem muita gente me perguntando se existe um acesso mais próximo a mim, se tem como continuar aprendendo depois dessa semana. E a resposta é sim. Eu tenho uma comunidade de traders chamada Comunidade Arena. Um ambiente com milhares de traders compartilhando ideias todos os dias e com acesso a um treinamento completo que pode te levar do zero a ganhos inimagináveis no day trade operando o dólar. Dentro dessa comunidade, eu explico em detalhes os meus operacionais e acompanho os meus alunos na jornada da consistência no day trade. Porém, por enquanto, eu não quero que você foque nisso. Eu quero que você absorva tudo o que vimos nessa aula ou na primeira aula e nessa segunda aula. E para fechar a nossa aula, não segure esse conhecimento só para você. Pegue esse vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas possível. Envie para pelo menos três amigos, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, de faculdade, para qualquer pessoa que você conhece e que sabe que alguém está em busca da liberdade e de uma vida melhor. Na próxima aula, eu vou revelar o meu operacional LPNP para operar day trade de dólar e ganhar dinheiro consistentemente todos os dias. Um operacional que por si só já é capaz de te fazer ganhar milhões, muita grana no mercado financeiro. Que você não aprende nesses cursinhos baratos de day trade. Mas que nessa semana eu vou te ensinar de forma 100% gratuita. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e que ela tenha te ajudado de alguma forma. Beleza? Se você gostou, é só apertar o dedinho no like e depois deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, você também pode deixar ela aqui nos comentários que eu e a minha equipe vamos ler todas. Eu prometo que iremos te responder. Eu te vejo na próxima aula. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri